Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje são de comprinhas de autocuidado Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz aqui de autocuidado, skincare, cuidar da pele e tal Então é isso gente, eu comprei na Shopee Ó, são esses meus pacotinhos aqui, ó Eu não tenho até aberto porque eu tinha que conferir Então é isso, que eu vou começar aqui mostrando pra vocês o primeiro pacotinho E já pego de cara esse kit para cuidados faciais, já para skincare mesmo Aí ele vem um potinho, uma... tipo uma pazinha, né? E um pincelzinho, ó, kit para cuidados faciais Eu achei muito lindo, ó, praticidade para o seu momento spa Vou abrir aqui, ó Aí vem o potinho, muito fofinho, pra fazer misturinha, né? Misturinha pra pele, pra cabelo também E o pincelzinho, ó, e a pazinha Ó, kit desenho muito bonitinho Rosinha Rosinha No caso não deu pra escolher cor Tinha um... tinha verredinho, tinha... Branco? Não lembro Mas muito bonitinhos Deixa eu ver aqui Já vou usar no próximo spa day Estava louca pra abrir já Pra usar Mas eu estava esperando pra... Estava esperando pra gravar pra vocês antes Então vamos ver o próximo item Comprei isso aqui Que eu vou ver até o nome Que eu não sei o nome disso Isso aqui Isso aqui é de lavar rosto Ó Deixa eu ver se tem o nome aqui no papelzinho Ó Escova de limpeza facial Dois em um Esponja, cerdas macias Ponta dupla Então tem esse lado aqui, ó Que é bem... bem macio Nossa, é muito macio, gente E esse aqui Que é... O de silicone que tá falando aqui, né? Isso Cerdas macias, ponta dupla Escovinha de... Escova de limpeza facial Esse aqui dou pra escolher a cor Escolhi... Era pra ser um azul Mas parece mais um... Verde claro Enfim Achei muito macio Toda pra... Experimentar Eu tinha um... Nesse... Desse lado assim É que eu botava na mão assim E coisava Mas não tenho mais Agora eu tenho esse Minha irmã também tem E usa bastante Ela gosta Vou experimentar Espero gostar também Próximo item Olha Eu comprei Duas máscaras facial Essa aqui de colágeno Que ela limpa e auxilia No aumento Da elasticidade E firmeza da pele Contém colágeno hidrolisado Para skincare Que é É da Max Love Estou bem animada Para usar Essa daqui É... Ácido e... Esse é um trabalhinho Ácido e alurônico Limpeza e auxilia Na hidratação Maciez E revitalização da pele Aí são esses dois Esse roxinho Esse azulzinho Parece verde Enfim Próximo item É esse Protetor Protetor de peitos Bota Ele fica assim Para usar Alguma roupa aqui Não queira usar sutiã Protetor Próximo item Comprei Esse Batom Mate Nude A caixinha Vem bem amassadinha Mas aí tá Tudo ok com ele Ó É da Max Love Também Tá dizendo aqui Que é 30 horas Efeito mate Com ácido E alurônico Tudo agora Com ácido e alurônico Vitamina E Manteiga de carité E chá verde Vou abrir aqui Essa cor é 655 Vou deixar tudo aqui No link No baixo do link Todos os projetinhos Que eu vou Estou falando aqui Para vocês Nossa É bem grande É quase a cor Não Não é quase a cor Que eu estou não Mas eu tenho um batom Mais ou menos Dessa cor Adoro o batom Dessa cor Nossa Eu achei bem grandão Não parecia Ó Um pouco mais caro O batom que eu estou Eu acho Ou está na mesma cor No vídeo Não sei Próximo item É Não é de skincare É dessa Esse Que é um cordãozinho Que eu comprei Ele é de aço inox Eu achei muito lindo Ele é um ponto de luz Não tem nenhum ponto de luz Só comprei esse Douradinho Eu achei muito lindinho Ai Deixa eu ajeitar aqui pra vocês Dei uma pequena embolada Vou desembolar aqui já Gente Me deu um trabalhinho Mas consegui Desembolar Esse pontinho de luz Ó Achei aqui pertinho pra vocês Não embalo não É uma bolinha Não sei se está vendo pra vocês verem Espero que dê Muito lindinho Ó Assim Ah Eu amei Que lindo Demorei em desembolar Mas enfim Consegui Vamos ver aqui Esse papatinho já foi Agora Segundo papatinho Tem uma coisa que tem Esse aqui Tem um solto Que é um outro batom Da Dylos Nude Esse aqui Tá vendo que ele é vedano Resisto logo Existo Nude Vamos ver a cor dele Ele é mais escuro Né Que esse aqui Ó Bem mais escuro Bem marronzinho Ele é bem marronzinho mesmo Ó É bem escuro É bem escuro mesmo Vou testar logo o outro aqui pra vocês Verem Ó A diferença deles Um é bem marronzinho Outro é bem Terroso Não Não Ai não sei Ó Mais vermelhado Outro é mais marrom Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vocês levaram tão lindos Lindos E agora esse pacotinho Que é o último pacotinho Só que esse vem Acho que quatro itens Ele vem bem embaladinho É Quatro itens É a primeira vez Que eu tenho esses itens E eu mostrei Que minha irmã Também tem alguns Num outro vídeo Aí de comprinhas Dela Ó Ó São Como esse vídeo Sério Primeiro eu vou mostrar Esse aqui São os quatro São da Max Love Ó Esse de colágeno Serum Facial Pele macia Iluminada Ó Esse tem Extrato De camomila Lava uma armadinha Alecrim Chá verde Pequeno Ó É de colágeno Vamos abrir Essa embalagem Gente Eu acho Tudo É Muito Linda Só que De perfil Pra vocês Temos Temos esse de colágeno O próximo Temos Esse aqui Três em um Vitamina Rosa Mosqueta Ácido Hialurônico Ó Esse aqui Ó Ó Ó Ó Ó Que seja Cor diferente Ó Cheirinho Sei lá Se você já usou Algum serum Ou algum desses Comenta aí pra mim Saber Qual que você gostou mais E tal Bem um pouquinho amassado Mas Parece que tá tudo aqui Esse é Esse é Dez em um Que ele é Resveratrol Rosa Mosqueta Niacinamida Mais sete ativos Colágeno Hidrolisado Ácido Hialurônico D Plantenol Vitamina E Pululam Proteína do trigo Extrato de romã Antioxidante Hidratante Tonificante E Tensor Esse aqui já é assim Se eu não me engano Esse trezinho lá pro dia E esse Dezinho lá pra noite Algo assim Se não tiver enganado Ele é bem bonito Bem bonito Se for desembalar Esse aqui Agora o último É o De rosa Mosqueta Esse aqui Porém Com esse Eu tive problema Porque Não veio Com a embalagem Não gostaram Lá né Daí mais Veio com a embalagem Errada Mas Fazer o que? Não Escolhi não devolver Cicero Rosa Mosqueta Hidrata E regenera A pele Por que com a embalagem Errada? Porque Ó Essa embalagem Tá escura Tá vendo? E a embalagem Dela é transparente O que tava lá No anúncio Era transparente Vê com a embalagem Escura Enfim Ela Tem ácido Hialurônico Com extrato De rosa Mosqueta Calumila Águas marinhas Alecrim Chaves de pipino Aí eu vou mostrar Aqui pra vocês Por que? No caso O líquido dela Dentro Do céu Mesmo Ele é rosinha Então Com essa Esse vidrinho Escuro Não dá pra ver E O do vídeo Do vídeo O do Anúncio É o vidrinho Transparente Dá pra ver direitinho Rosinha Fica bem mais bonito Esteticamente Mas enfim Foi Ó É bem rosinha Chega mais perto Acho que vocês Não sei se dá pra Ver que é rosinha O líquido Sério Esse aqui parece Mais rosinha Enfim Então foi esse o vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas De quem quer De cuidados Que eu vou usar Tudinho Nos próximos vídeos Tá bom? Se vocês gostam De tipos de vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui abaixo Do canal Então É isso gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau